As crianças do projeto Construindo Saberes do bairro Santo Afonso vieram até a Universidade Fevale para um evento importante, uma tarde de autógrafos. O auditório do prédio branco da Universidade Fevale recebeu os alunos do projeto de extensão Construindo Saberes para uma atividade muito especial. As crianças do projeto Construindo Saberes vieram aqui para a Universidade Fevale para fazer uma tarde de autógrafos. Elas tiveram os seus poemas divulgados nesse jornal aqui, que é o Jornal da Comunidade, que faz parte de um dos projetos de extensão aqui da Fevale. Ao participar do projeto, as crianças conseguem perceber como estão inseridas no meio social. As crianças se interessam mais, afinal, por ler, por escrever, tem melhores resultados na escola, tem um processo de socialização melhor também. Para a professora de pedagogia da Fevale, Josilda Lima, dar a oportunidade aos alunos de exporem suas obras e publicar seus poemas melhora a autoestima das crianças. Na verdade, elas reescrevem a história dessas crianças. Atividades como essa dão para essas crianças um lugar que talvez não compusesse o cotidiano deles. Então, eles vêm para cá, fazem uma tarde de autógrafos e veem autores. É um processo maravilhoso de reconstrução, de ressignificação dessa autoestima dessas crianças. O projeto existe há seis anos e trabalha com crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade social com idade entre seis e doze anos. Com o nosso trabalho, eu acho que visa principalmente isso, mudar um pouco a realidade deles. E o que os novos escritores acham disso? É legal e a gente aprende um monte de coisa. Gosto de poesias românticas e engraçadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto